Hoje aqui no Minecraft eu acabei encontrando com uma bruxa e ela acabou me jogando um pentiço que me transformou em um sapo E agora a única forma de eu conseguir voltar ao normal é recebendo um beijo de uma princesa Será que eu vou conseguir voltar a minha forma de rei? Fica até o final pra descobrir, não esquece do like e comenta aqui embaixo sapo Tá legal cavaleiros da tábula redonda? Eu, o rei Little 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 Paulo, estamos aqui hoje pra conseguir enfrentar ninguém mais e ninguém menos do que a própria bruxa Bruxa que está meio que lançando algumas maldições lá no nosso reinado Então gente, como eu sou responsável aqui meio que pra trazer vocês pra batalha Eu vou entrar primeiro e vou desafiar ela primeiro, tá bom? É meio que uma horda aqui do rei Little Little Paulo, tá bom gente? Então vamos lá cara, eu só espero acabar com ela E aí simplesmente se eu conseguir acabar com ela, todas as maldições lançadas lá no meu reino irão acabar, né? Tá todo mundo se transformando meio que em gafanhotos Fora que tá meio que caindo, meio que chovendo, meio que algumas, é, é, chuva ácida, velho Tá complicado gente, tá complicado Eu preciso acabar com essa bruxa Cadê ela, velho? Eu espero que ela esteja aqui realmente Dona Bruxa! Ando, 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 parece que eu vejo um camundongo Que é um camundongo? O que é meu parceiro? Eu sou aqui o rei de todos os reis aqui, tá bom? E eu vim aqui hoje pra te enfrentar e acabar logo com a sua maldição aqui, sua pilantra Meu Deus do céu, que bicho Você acha que pode acabar com a minha maldição, hein? Ah, isso é que a gente vai ver Porque eu tenho aqui, eu possuo na minha mão O meio que escudo celestial E também a espada que o próprio rei Arthur que utilizou Eu não, não a mínima Então vem pra batalha, então, sua pilantra Vem, 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 vou pegar você Bota aqui, sua bruxa pilantra Volta aqui, bota aqui, bota aqui Ai, medo do céu, que pilantra, que pilantra Ai, caraca, caraca Meu Deus do céu Aqui você, achei você, achei você Vem, toma, toma, toma Não vai me pegar Tá complicado, tá complicado, tá complicado É mais fácil andar de cavalo do que atacar, velho Pelo amor meu, toma, toma, toma Ai, caraca, ela é meio complicada Ora, 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 você já está mexendo o saco Ai, meu Deus do céu Eu quero que me transformar em um sapo, que isso Volta aqui Ai, 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 que O que você está fazendo comigo Você virou um sapo O que você fez comigo, dona bruxa Volta aqui Eu vou tacar você Ora, ora, que fofinho Vou usar você no meu caldeirão Para fazer uma sopa de sapinho Meu Deus do céu, gente Ela me transformou em um sapo Ela me transformou em um sapo Ai, ai, pula pra cá, pula pra cá Sai daqui! Ai, cara, o pior é que tá dando mó fome, gente. Tá dando mó vontade de comer, meio que inseto. Tô vendo que tá cheio de aranha aqui, ó. Talvez eu consiga comer uma araclídea. Ai, que véio que eu quero... Você acha que eu quero virar meio que objeto de poção sua aqui, sua pilantra? Calma aí, vou te mandar pro seu local de direito. Que local de direito? Tanto magnânico. Vai pro pântano. Que isso? Oi, pessoal. Etezinho na área. Tá gostando do vídeo? Então já deixa muito like aí embaixo, meu parceirinho. Não esquece de se inscrever no canal. E agora que o recado tá dado, bora voltar pro vídeo. Ué! Peraí! Na onde que eu tô? Será que eu fui enviado pro pântano? Ela tentou meio que me jogar um fintiço pra me levar pro pântano, velho. Ai, mas o problema é esse fintiço aqui, velho. Eu virei uma espécie de um sapo, cara. Olha isso, eu consigo até nadar igual um sapinho. Na onde que eu tô? Ai, meu do céu. Tá, eu aparentemente tô numa espécie de uma lagoa. Alguma coisa desse tipo, né? Tá, o problema é que eu sou um rei poderoso. Só que, como eu tenho agora meio que patas aqui de sapo, né? E tudo mais. Eu não consigo utilizar nem o meu escudo. E também não consigo utilizar nem a minha espada, velho. Ai, caraca. Tá, eu tenho que analisar muito bem. Peraí, isso aqui é um castelo? Eita, peraí. Tá, eu sou um rei. Mas assim, esse aqui não é o meu castelo, não? Será que ela errou o fintiço? De vez dela me lançar pra um pântano, ela acabou me lançando aqui na lagoa de um castelo? Caraca. Tá, 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 calma, calma. Eu tenho que analisar aqui, ó. Segundo os contos de fadas, meio que quando um príncipe é transformado em alguma aberração, tipo um sapo, ou então até mesmo virar uma fera, né? Ele meio que tem que ganhar um beijo de um amor verdadeiro, de uma princesa. E aí sim, eu conseguiria voltar ao normal. Eu preciso encontrar alguma princesa, alguma coisa do tipo. Será que isso aqui é um reino onde tem alguma princesa? Ou alguma rainha, alguma coisa do tipo? Tem uma pessoa ali, tem uma princesa ali, uma garota. Eu vou chegar lá. Tá, tá, calma. Vai pulando, vai pulando. Ei, moça, ei, moça. Aqui, 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 aqui. Um sapo falante? Ah! Pera aí, pera aí. Ai, do céu. Esqueci disso, galera. Eu sou um sapo agora, né? Normalmente a princesa tem medo de sapo. Calma, princesa. Não se preocupe. Ai, ai, tá difícil aqui. Fique longe de mim. Por que você fala? Então, eu sou um sapo encantado. Ai, 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 beleza. Pula pra cá, pula pra cá. Chega aqui. Encantado? Exatamente. Eu sou um rei, na verdade, aqui. Um super rei, entendeu? E eu preciso... É... Hum... Tá bom. Pera aí, galera. Ative o my deck. Calma aí, só um minuto, viu, moça? Ai, caraca, galera. Ela é uma rainha. Ela deve ter, sei lá, alguma coisa que eu posso falar pra ela aqui de só os reinos sabem, né? Ó, já sei, já sei. Olha só, eu posso provar que eu sou um rei. Posso provar pra você que eu sou um rei aqui. Pode me perguntar qualquer artigo sobre o reino que eu vou saber te responder aqui, minha parceirinha. Artículo 5, versículo 14. Ah, essa é fácil, né? Essa é fácil aqui, ó. Simplesmente, esse versículo aí e tudo mais, diz que a rainha e o rei não podem sair sozinho sem meio que a presença de alguns cavaleiros. Ah, você acertou, mas eu acho que todo mundo já sabe disso. Ai, caraca, pelo amor de Deus. Tá bom, tá bom, tá bom, preciso. Olha só. Eu vou direto ao assunto aqui, tá bom? Eu sou o rei aqui, meio que da tábula redonda e tudo mais, né? E eu possuía, na verdade, eu possuo aqui a espada aqui que Arthur utilizou, né? Que é uma espada bem forte e tudo mais. Pode dar uma olhada aí pra você ver. Só que como eu sou um sapo aqui agora, eu não consigo meio que segurá-la, é isso. E eu fui enfrentar uma super bruxa lá que tava amaldiçoando o meu reino, né? Meio que fazendo as pessoas virarem gafanhoto, exatamente. E também, ao mesmo tempo, meio que chover ácido. E eu fui transformado meio que em um sapo, ela me jogou um ventiço. Tá, mas onde eu me envolvo nisso? Então, é... Na verdade, eu não sei se isso vai acontecer. Mas, normalmente, nas histórias de condom, né? E tudo mais, né? Simplesmente falam que se eu receber um beijo de uma princesa, eu volto ao normal. É isso. Que nojo, beijar um sapo. Pera lá, pera lá. Não é qualquer sapo, não, tá? É um sapo que é um rei, tá? Continua sendo sapo. Ela tem um ponto. Ela tem um ponto aqui. Não, mas não se preocupe aqui, não se preocupe aqui. Eu sei que eu tenho essa linguinha aqui. Mas não se preocupe que eu não comi nenhum inseto, nenhum aracnídeo, nenhum inter... Sei lá, algum bicho que é estranho, entendeu? Pode ficar tranquilo aqui. A última coisa que eu comi foi uma maçã dourada. Foi uma maçã dourada aqui, né? Já que eu era... Tá bom, tá bom. Eu vou confiar em você. Mas... Quando tu voltar a se rir, eu quero... Três barras de ouro. É. Pera aí, você tá de sacanagem. Sério? Não, não é brincadeira. Ah... Não, não, não. É porque é bem pouquinho, né? Já que eu sou um rei aqui. Eu achei que você ia querer bem mais. Eu vou ser uma princesa. Então eu quero. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pode ser então, princesa. Você aceita aqui me ajudar? Sim, sim, sim. Eu aceito. Ai, perfeito, perfeito. Tá bom, princesa. Só que eu não consigo alcançar você. Tem como você agachar aí pra eu subir na sua mão aí pra você me dar um beijo? Ah, pera aí. Vou agachar aqui. Aí, beleza. Calma aí, calma aí. Só um minuto. Calma aí. Beleza, beleza, beleza. Tá bom, princesa. Eu já tô... Eu tô só na sua mão. Princesa, é agora. Por favor, me dá uma beijo aqui, tá? Ai, que isso? Que isso? Ai, 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 ai. Feitiço quebrado. Princesa! Deu certo! Calma, deixa eu até tirar minha armadura aqui, ó. Olha só, olha só. Eu disse pra você que eu era um rei, tá vendo? Nossa, você até que é bem bonitinho. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Só que você... Só que você... Pera aí, princesa. Calma aí, calma aí. Não acabou assim, não. Agora que a gente já deu um beijo no sapo, né? O que você acha de dar um beijo aqui no verdadeiro rei aqui, hein? Na bochecha, na bochecha. Nem pera. Você é pior que aquele sapo. Oh, pera aí, princesa. Qual foi? Ai, meu Deus do céu. Mas tá, ó. Como prometido aqui, muito obrigado por você ter me ajudado aqui, tá bom, princesa? Consegui voltar ao normal e, bom, como que eu posso dizer assim, né? É, ao invés de eu te mandar três barras de ouro, eu vou te mandar bastante ouro, tá? Eu vou te mandar um tesouro pra você, tá bom? Não se preocupe. Aliás... Obrigada. É, tem como você me acompanhar, não? Porque eu preciso voltar pro meu reino lá e acabar com a bruxa. E se ela me transformar de novo em um sapo, meio que você poderia meio que me beijar de novo pra me voltar à minha forma normal, né? Eu não deixo, você fica escondido com os meus guerreiros, meus cavaleiros, entendeu? Eles vão proteger você. Vem, vem, vem comigo, vem. Beleza, vamos lá. Deixa eu até colocar minha armadura aqui, né? Pra mostrar respeito aqui, que eu também sou um rei aqui nesse lugar, tá? Tudo bem, princesa. Olha só, como prometido, simplesmente tá aqui todos esses cavaleiros aqui, são meio que os meus cavaleiros e simplesmente eles vão meio que ajudar você. Se bem que eu também tenho esse escudo aqui que protege de qualquer coisa, né? Eu meio que fui burro de não ter usado ele pra me proteger da própria magia da bruxa, né? Mas tudo bem, ó. Vem comigo então, princesa. Qualquer coisa, você corre pra eles aí que eu vou precisar acabar com essa bruxa. Calma, 3, 2, 1 e... Abri aqui. Parece que o camundongo voltou. Ai, bruxa, 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 bruxa. Você não tinha me contado o segredo aqui pra me voltar à minha forma normal, mas simplesmente eu consegui a ajuda de uma princesa muito bela aqui que me deu um beijo e fez eu voltar aqui a minha forma de rei. Agora eu vou... Uma bela princesa. Exatamente. Obrigado. Ela te respondeu. Ah, tudo bem, tudo bem. Não responde ela, não. Não responde ela, não. Mas olha só. Eu vou acabar com você agora de uma vez por todas, já que agora eu tenho meu poder de magia aqui que vai acabar com você, entendeu, sua pilota? Ah, tá bom. Tô ouvindo, você não acaba nem com um coelhinho. Tá, princesa, fica atrás de mim, tá? Fica atrás de mim aqui que eu tô usando minha magia aqui. Se ela tentar jogar poder nela, ela não elimina que ela não vai conseguir. Pô, pode tentar isso, ela não vai conseguir, não. Nada vai me afetar mais aqui, não, dona bruxa. Beleza, beleza. Ai, toma aqui, sua pilota. Eita, lasqueira, eita, lasqueira. Se protege que ela provavelmente vai jogar magia. Beleza, 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 beleza. Tá protegido, tá protegido. Eu falei, eu falei, eu falei pra você que a minha espada aqui era a antiga espada do Rei Arthur, então simplesmente ela é forte aqui. Que isso? O que você tá fazendo? Ai, 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 se protege, se protege, se protege, se protege. Vem pra cá, princesa, corre pra cá. Meu Deus do céu, Gersa. Vocês dois vão ver. Eu vou, eu vou me transformar na minha verdadeira forma. Que pra pra isso? E vocês vão pagar por isso. Que que pagar o quê? Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Que que é isso? Meu Deus do céu, princesa, o que que ela tá fazendo? Ela tá jogando muito poder nela. Que isso, magia nela. Caraca, olha só, ela se transformou. Meu Deus do céu, princesa. Vai pra lá, vai, se esconde lá que eu vou acabar com esse monstro aqui. Não se preocupe. Ah, então essa é a sua verdadeira forma, né, dona bruxa? Meu Deus do céu, gente, ela vira meio que um troll, velho. Olha isso, que bizarro. Tá bom, mas agora eu consigo acabar com ela. Deixa eu fechar aqui pra proteger a princesa. E vamos atacar esse troll. Três, dois, um, e vamos lá. Toma, troll. Nossa, ele é muito forte. Caraca, galera. Nossa, ele é muito, muito, muito forte. Muito forte. Tá, usa meu poder aqui de magia pra ele não conseguir me atacar aqui. Beleza, 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 beleza. Ok, toma. Ok, ok. Troll, na verdade, bruxa que se transforma num troll. Essa é a sua verdadeira forma, né? Mas eu vim aqui logo pra acabar com você, com a minha super espada, Scalibur, e acabar com todas as maldições que você lança. Ih, 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 ih. Ai, só restou meio que pedra e simplesmente também um stick. Acabei com ela. Princesa, 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 princesa. Olha só. Ai, eu acho que todas as maldições agora acabaram. E eu consegui vencer ela. Olha só o que que sobrou dela. Você derrotou a bruxa? Acabei com ela. E aí eu descobri que ela, né? A gente descobriu que ela, na verdade, na forma oficial dela era um troll, né? Eu fiquei tão preocupada que chamei até um pouco mais de reforço. Tá, pega! Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Mas não se preocupe aqui, dona princesa. Eu disse pra você aqui, ó. Você me ajudou e agora meio que simplesmente eu tô te devendo uma, tá bom? Aliás, se você quiser aqui, eu posso meio que até pedir pra alguém levar você meio que numa super carruagem aqui feita de ouro pro seu castelo de novo. Se você quiser, né? É, eu adoro ali. Ou se você quiser também, ali na frente ali tem uma sorveteria ali e a gente passa ali e come sorvete. Aí já é zero. Como assim? Você não gosta de sorvete? Não. Tá bom então. Pastel? Não. Churrasco? Não. Ah, eu tentei, eu tentei, tá? Eu tentei. Mas obrigado, princesa. Não se preocupe aqui que meus cavaleiros vão levar você de volta pro seu reino, beleza? Não se preocupe aqui. Deixa eu conversar com eles aqui pra ele levar vocês. Espera aí, filha. Ela foi embora. Meu Deus do céu. Mas, gente, seguinte. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa muito like. Se inscreve no canal. E conseguimos, velho. Vencemos a bruxa maligna. E conseguimos também voltar ao normal, cara. Eu achei que eu ia viver pra sempre na forma de um sapo. Deus me livre.